Meu nome é Naian Cernimelo, sou Shaper Design, fabricante de prancha, também sou atleta do surf já há muitos anos, já há mais de 15 anos, vivo disso, amo o esporte que eu faço, é incrível. Cara, é difícil distinguir em palavras, é uma coisa que realmente só quem faz e sente realmente vê o que é, mas acho que o surf tem um pouco de tudo que existe, de todos os sentimentos, de natureza, de esporte, de amor, de respeito, muita coisa envolvida, é difícil falar em palavras. Não porque eu surfo, mas eu vejo que é um esporte de alto grau de dificuldade e risco, por ser um esporte no mar, que é um lugar de muito respeito, de uma natureza muito forte, mas é difícil explicar quais são as dificuldades, são muitas desde o início, é um esporte difícil. Todo ano eu viajo para a Indonésia, e lá é um dos melhores lugares do mundo para surfar, então lá a gente encontra muitas situações de risco, de respeito, de mar que muitas vezes é praticamente insurfável. E esse ano, cara, porra, foi incrível essa temporada de onda, deu um dos suéis dos maiores dos últimos 10 anos, foi um dos maiores que deu. E certo dia que o mar estava grande, eu passei uma situação muito sinistra, de tomar um caldo, ficar preso lá embaixo tanto tempo que a apneia estava indo embora, indo embora, e, meu irmão, eu pensei que eu ia embora também, cara. Já subi nas últimas, já mole, e, cara, foi uma sensação sinistra, nunca tinha chegado tão perto assim de apagar dentro da água, e é perigoso, porque muitas vezes você não tem um parceiro te olhando, ou no momento ali, você está na zona de impacto. Então, às vezes, até para um cara te salvar é complicado, porque você não está numa situação, está calma ali, está na zona de impacto, né, muita turbulência, muita onda, muita espuma, é complicado, mas sinistro, cara. Eu aprendi muita coisa ali, por isso que também que eu vim procurar o curso de mergulho, não só para o mergulho, que é um esporte que eu amo muito, tanto quanto o surf, quanto pela apneia, né, buscar melhorar a apneia, buscar técnicas, sabedoria. E acho que em qualquer esporte isso é importantíssimo, né, você buscar informações, porque não é brincadeira, cara, esporte no mar, ali para baixo a gente não respira, né, então, ambiente diferente, né. Cara, o curso para mim foi incrível, tanto pelas técnicas, quanto pelas informações, de tranquilidade, de... Cara, foi incrível, acho que a união, o surf e o mergulho, eu acredito que tem muita coisa em comum, muita coisa mesmo. Então, para a gente que surfa, o mergulho é essencial, tanto para o treinamento, quanto é o... Pô, é o lugar que a gente ama, né, cara, é o mar, é o oceano, tá ali, para mim é incrível. E o curso, cara, foi sem palavras, de... em todos os aspectos. Pô, recomendo muito, velho. Tanto para a galera do surf, que já tem uma galera introduzida no mergulho, quanto principalmente para a parte de apneia, que você usa muito no surf, quando você começa a surfar mesmo nas ondas mais de porte, você usa muito a apneia, né, porque... É... o surf, ele tem um lado mais complicado, que muitas vezes você, quando você cai na onda, você não tem, às vezes, aquele preparamento de respiração, às vezes cai, não tá com o pulmão cheio, tem que lidar com a turbulência e... E o mergulho, ele ensina isso, né, ver a parte interior, que você tem que estar, a tranquilidade, porque numa hora dessa, se você não tiver tranquilidade, você morre, né, cara.